Chama a Day, então deixa eu falar com a Day rapidinho. Day Oliveira, o que você tem de atualização então dessa situação que aconteceu lá em Araçatuba, minha querida? Olá, Rude. Olha, a situação ainda é crítica lá na cidade. Equipes da polícia, do serviço de inteligência, continuam desarmando as bombas e a procura das pessoas que integram a quadrilha que assaltaram ali as agências bancárias de Araçatuba. Então nós temos mais duas prisões, Rude, um jovem de 24 anos, outro de 41, que foram encontrados em Piracicaba, uma cidade ali cerca de 450 quilômetros de Araçatuba. Então eles foram encontrados e foram presos. Eles integravam esta quadrilha que assaltou as agências bancárias ali em Araçatuba e já havia mandado de prisão expedido pela justiça para as duas pessoas. Foi encontrado também uma outra pessoa na cidade de Sumaré e ela estava morta. Um homem de 47 anos tinha um bilhete próximo à sua cabeça com o telefone escrito irmã. A polícia então, quando encontrou este corpo, após receber a denúncia, o chamado de populares, entraram em contato com a irmã que foi até o local e identificou o corpo. Ele tinha um fuzil, colete, a prova de bala, tinha armamento juntamente com ele, R$ 800 contaminado de sangue. Então até o momento nós temos cinco prisões, as primeiras já aconteceu poucas horas após o assalto de um casal e outro homem. Então totalizamos agora cinco prisões, mais uma pessoa que era suspeita, está sendo investigada, era suspeita de integrar a quadrilha. As aulas retornaram em Aracatuba ontem, dia 1º, porque estavam suspensas. Dezenas de bombas já foram desarmadas ali na cidade e a região central continua ali cercada. Serviços de inteligência das polícias fazendo o seu trabalho a pedido da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Eu volto com você aí no estúdio, Rúd. Obrigado pelas informações. Obviamente que qualquer atualização a gente vai trazendo aqui também no seu TVC Agora. Fica com a gente, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.